Olá pessoal, tudo bem? Oi galera, tudo jóia? Pessoal, estamos aqui na cidade de Poeiras, Portugal. Isso daí, na série Cemitério, pessoal. Um vídeo muito interessante. Você que está entrando aí, não perca. Assista esse vídeo e se gostar, pessoal, deixa o seu like. É um grande prazer. Isso daí, pessoal. Pessoal, lembrando também, a família Claro Alves está no... No Instagram, família Claro Alves, com vídeos exclusivos também para o IGTV. Pessoal, curte lá, vocês vão ver as casas abandonadas aqui em Portugal, no Brasil também. E olha, excelente vídeo no... IGTV. Isso daí, pessoal. E aqui, podem deixar a dúvida que vocês quiserem, podem deixar aqui nos comentários, que a gente sempre responde. Pessoal, a Lene falou a verdade. Demora um pouco, mas a gente responde com muito carinho. A gente adora, pessoal, responder. Olha, vou mostrar um pouquinho. Esse vídeo faz parte... Vídeo 2. Pessoal, beleza? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui e não assistiu o outro, procure aí no canal Claro Alves e assista o primeiro, pessoal. Carde acima. Justamente. Vamos lá, pessoal. E, pessoal, se vocês acharam um pouco meio diferente, comenta lá, deixa nos comentários. Ok? Exatamente. Você já viu algo igual? Se tem igual na sua cidade? Se é organizado? Se é limpo? Qualquer dúvida, comentários que a gente está respondendo para vocês. Olha aqui, pessoal. Começando aqui, ó. Essa parte aqui seria onde faz a exumação, pessoal. Eles faz a exumação, eles colocam dentro de uma urninha pequena e a família deposita aqui, ó. Olha só. Olha. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Vamos por aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Aqui é o Raleão R. É uma estrada que a gente está descendo, ó. Hoje está muito quente, pessoal. Está um sonho do Carácia. Pessoal, a gente vem com muito respeito aqui, tá? Esses são nossos sentimentos, a família, a todos. Espero que Deus possa ajudar essas almas onde eles estão a chegar à luz, a alcançar a luz eterna, pessoal. Aqui também, pessoal, aqui também é de exumação, tá? Pode ver que é estreita, tem cerca de 40 por 40, tá? Uma urna grande jamais entraria aqui. Aqui tudo urna pequena. E aqui as coisas são muito bem organizadas, ó, pessoal. Está vendo? Os furos para não gerar mau cheiro, gases. Para as coisas terem ventilação, pessoal. Aqui a gente já andamos vários cemitérios aqui dentro. E as coisas são tão bem organizadas, pessoal, que a gente nunca sentiu um mau cheiro, nada, sabe? Uma pessoa que já está sepultada. Não, muito bem organizada. Aqui Portugal está de parabéns, pessoal. Olha, aqui eles têm essas latas, pessoal, ó. Aqui eles colocam as suas flores, os seus entes, querido. Não são furadas, porque aqui não tem dengue, pessoal. Aqui não tem esse negócio de dengue. Aqui são as urnas aqui dentro, pessoal, olha. As urnas aqui, ó. Representa que é de criança, mas não é. Domingos Francisco, estrela. Aqui tem uma urninha que dá para vocês verem, ó. Pessoal, aqui a gente já está no verão aqui, ó. Olha só as flores, pessoal. O sol aqui é muito ardido. Ele queima mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que bonito aqui. Eles são muito, muito caprichosos. Não está tipo um plesépio. Estamos de parabéns. Tchau. Olha que sal. Tchau, tchau. Aqui, pessoal. Esse lado aqui já é azul, né? Olha. Para vocês verem a diferença, pessoal. Olha. Família. Família. É claro, o Alves vem com muito respeito. E pedindo a Deus que Deus possa abençoar essas pessoas onde elas estão. Que possa dar o perdão. E levar ela para a luz, pessoal. Aqui já é só um caúrno, pessoal. Olha. Aqui já é os seus túmulos no chão. grandes lápidas. De mármores, granito. Temos túmulos mais chique. Ali na sombra. Andando tchauzinho. Hoje, pessoal. É um dia que está muito quente. Mostrar aqui. Pessoal, não estou andando em cima dos túmulos, tá? Que aqui tem os corredores. Para a gente passar, tá? Túmulos direita e esquerda, pessoal. Aqui já foi um sepultado. Ali, pessoal. Já é a água. Olha que pressão boa, pessoal. E água gelada, hein? Ela para. É isso daí, pessoal. Aqui são terrenos. Alguns. Olha aqui. Uma lápida maravilhosa. Construída. Linda, linda, linda. Olha aqui. Olha aí, pessoal. Renato Saramonte. Lindo túmulos. Perfeito, pessoal. Acabamento deles. Magnífico. Aqui, pessoal. É uma capela, ó. Com várias urnas. São seis urnas. Sete urnas. Olha aqui. Aqui são um táleo dos bombeiros. Pessoal, olha. Muito lindo. E... Aqui também, pessoal. Aqui também, pessoal. Aqui também, pessoal. Em... Em 2008. Aqui foi sepultado. Também. Carlos... Carlos Garrancho. Ele é de 1947. Foi um... Um ex... Conquista. Campeão do mundo, pessoal. Campeão do mundo. Carlos Garrancho. Morreu aos 71 anos, pessoal. Ele foi... Ele foi campeão da Europa aqui. Pessoal. Foi uma grande... Homenagem a ele. Na época aqui. Com certeza, né? E também um... Um grande poeta que teve aqui, pessoal. Esse poeta... Morreu... O poeta e jornalista. Afonso... Afonso Cautela, pessoal. Afonso Cautela. Um grande poeta aqui. De Portugal. Sepultados aqui também, pessoal. É isso daí, pessoal. Parece um... Um jardim. Olha aqui. Essas árvores. Olha só. A grossura. Largura dela. Olha... 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 Vou mostrar mais um pouquinho ali Aqui são as capelas bem antigas Olha São capelas de 50 anos atrás Olha Olha aqui pessoal Para vocês terem ideia 1949 a 1963 Olha As urnas Geralmente essas São descobertas Olha O que é pessoal? O que é? O que é? Olha lá pessoal Para vocês terem ideia É isso aí pessoal A gente espera que vocês gostem do vídeo Vai o nosso sincero agradecimento a todos vocês aí que estão assistindo E se gostou pessoal Deixe o seu comentário O seu like é muito importante para o nosso trabalho Beleza pessoal? E um grande abraço a todos De coração E a gente espera que Deus possa abençoar essas pessoas que estão aqui já sepultadas Que eles possam Que eles possam vir Encontrar a luz Que necessita cada um Que Deus possa Perdoar seus pecados Aqui nessa terra Beleza pessoal Um grande abraço Tchau 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 Tchau